Olá a todos, o meu nome é Alicia e hoje vim vos falar sobre a Academia Talentes, que é um programa de estágios da MetLife. Para quem ainda não conhece a MetLife, é uma das maiores seguradoras do mundo. Conta com mais de 100 milhões de clientes e tem operações em quase 50 países. É líder em mercados como os Estados Unidos e Japão. Então, quer saber como é que funciona a nossa Academia Talentes? Diga-vos já! Primeiro, é uma das principais seguradoras do mundo. Portanto, vão ter a oportunidade de colaborar e de perceber qual é o funcionamento de uma das principais seguradoras do mundo, de 140 anos de experiência no mercado. Segundo, vão ter acompanhamento de um ano nesta nova etapa profissional. Vão poder colaborar num ambiente de trabalho internacional e fazer parte de uma equipa excepcional. Então, o que é que nós procuramos? Procuramos gente muito como tu, recém-formados em áreas como gestão, finanças, ciências atuariais, áreas ligadas à saúde, recursos humanos, pessoas que falam fluentemente inglês, com alto nível de inglês e que saibam mexer com Office. E, acima de tudo, pessoas com muita, muita, muita vontade de aprender. Então, para participar, o que é que é preciso? É muito fácil! Só tens que registrar-te neste site, completar o teu perfil ao máximo e, se o teu perfil for compatível com aquilo que nós procuramos, enviamos-te um convite para participar neste processo. E é só! Obrigada e boa sorte!